Música Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue ia se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra, irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doldas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta, cambaleia e chora e dança ali. Trecho de Tragédia no Mar, o navio negreiro, de Castro Alves. Castro Alves é o autor do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Alquimeno Bastos, professor e pesquisador de literatura brasileira da UFRJ, e Luciane Nunes, professora e pesquisadora de literatura brasileira da UNESA. Sejam bem-vindos. Queria começar da mesma maneira que a gente começou vários programas sobre poetas, que é entrando na infância, para entender o que a infância desses poetas traz para a sua obra. Mas antes, queria lembrar, quem está nos assistindo, que Castro Alves nasceu na Bahia, em 14 de março de 1847, e que não é à toa, é justamente por causa disso que 14 de março é considerado o dia da poesia. Então, este poeta tem realmente algo de muito importante para nós. A infância, Alquimeno, a infância deles, de alguma maneira, norteia o poeta que virá? Creio que sim. Se bem que, no caso do Castro Alves, como de outros poetas românticos, a infância está tão próxima da sua maturidade, porque eles morreram muito jovens, que não deu tempo daquele exercício nostálgico de um homem maduro, que se debruça sobre os dias perdidos da infância. Mas o ambiente da família Castro Alves e o próprio momento e as leituras que de imediato ele faz, basta dizer que já com 10, 13 anos ele já declamava poemas, já apresentava os seus primeiros trabalhos. Então, não há sombra de dúvida que a infância, que é um dos temas preferidos do ideário romântico, foi marcante na formação do poeta Castro Alves. E com o pai, que era amante das artes e das letras, que isso também foi muito importante. Você falou declamando, para a gente entender, tem que voltar um pouco no tempo e perceber que a poesia tinha um outro lugar naquela época, que era esse lugar do falar, do dizer das poesias, do declamar, que é uma palavra que a gente até vem usando menos, que está trazendo a poesia, mas naquela época não, era uma coisa... E Castro Alves tinha esse dom. E é muito interessante que isso tudo começa nos ambientes escolares. Também a família, mas ele se torna conhecido nos ambientes escolares. E por quê? Porque ele começa a participar de comícios estudantis, declamando poesias e a partir disso ele vai ganhando uma visibilidade. E aí eu sempre que leio Castro Alves, que tenho a oportunidade de falar sobre ele, eu fico pensando, pena que morreu tão cedo. Ela é 24 anos só. Porque pela densidade da obra dele, se ele não tivesse partido tão cedo, ele teria sido um grande poeta para além dos lugares nacionais. E aí você falou no estudo, ele estudou com o Abílio César Borges, futuro barão de Canaúba, futuro naquela época, que era também um educador diferenciado, que não trabalhava com a matória e que também já falava da escravidão. Isso aí a gente começa a perceber como é que esse jovem, jovem ele foi a vida inteira, mas como é que esse menino foi se formando e assimilando coisas para depois virar isso. E tem um outro dado importante, que é a questão da família dele. Como o professor Alquimeno mencionou, um dos avós do Castro Alves foi um militante, foi um homem que lutou pela independência da Bahia. Então, como pensar um poeta que traz para si, toma para si as questões sociais com tanto amor, com tanto, mais do que uma questão racional, é uma questão emocional, é uma questão visceral na vida dele. Quer dizer, desde pequeno ele teve esse ambiente. Tem esse livro aqui do Alberto Acosta e Silva, que é um perfil brasileiro do Castro Alves, que aparece essa paixão que ele vai tendo a partir do contato que ele tem das pessoas que eram escravizadas naquela época e de como ele vai se colocando frontalmente contra isso. E isso, de uma certa forma, faz dele um precursor, porque era uma voz em um momento que não se falava sobre isso com tanta potência. Eu queria acrescentar ainda quanto à questão dos poemas serem declamados, que não se tratava só de um procedimento social, mas, deliberadamente, a poesia de Castro Alves é feita para ser oralizada, tanto na poesia épico-social quanto até na poesia lírica, porque ele usa, em larga escala, uma pontuação eloquente. São travessões, pontos de exclamação, interrogações, reticências, às vezes acumuladas. Quer dizer, ele teve essa consciência da necessidade de a sua poesia ser falada e não apenas lida nos gabinetes, sem falar que ele, pessoalmente, era performático. Ele mesmo era o porta-voz das próprias poesias. Porque ele já explorava a própria aparência. Dá para imaginar um jovem até bem apessoado, aquelas melenas, bigode em flor, como diria Machado mais tarde. As roupas negras eram dark à época. Olha que maravilhoso, um precursor dark. Um precursor avão lalétrico. É, porque ele também se maquiava para ficar mais pálido. Passava carminho nos lábios, óleo nos cabelos, para que essa figura fosse essa factante. Tem uma questão aí de um temperamento romântico que atravessava essa geração. E esse temperamento tinha uma relação com uma personagem, uma junção vida e obra. E ele expressa isso muito bem. Tem uma outra questão interessante, que é pensar um pouco as influências dele. Ele se deixa influenciar por muitos escritores que eram também teatrólogos. E é muito interessante perceber na poesia dele esse viés dramático no sentido de gênero. Como que ele traz para a poesia uma questão performática. E como que, até por exemplo, em determinadas cenas da poesia, é teatro. É muito interessante. Essa palavra que serve à voz, que serve à oralidade, e que vai construindo imagens enquanto a poesia vai discorrendo, e a gente vai criando as imagens na cabeça. São imagens fortíssimas e belíssimas, né? Junto com essa pessoa que tem um carisma inegável, a gente começa a entender um pouco como e por que ele foi sendo uma pessoa reconhecida, apesar da pouca idade, ainda em vida. Sim. Porque pelo que a gente vai lendo sobre ele, ele vai apaixonando quem entra em contato com ele e com a poesia. Mas isso era uma marca até geracional, porque Álvaro de Azevedo morre com 20 anos e já era idolatrado. Inclusive, Castrofos faz inúmeras referências a ele. Então, aquela paixão, aquela necessidade de sorver a vida, aquela consciência da brevidade da vida, levava esses poetas românticos ao excesso. Tem uma questão importante, que o romantismo também se vincula. O romantismo, enquanto estética, tem uma vertente messiânica, de alguma maneira. O poeta porta-voz, o romantismo e o messianismo. Quer dizer, em determinados momentos, Castro Alves parece assumir esse lugar de alguém que vai conduzir um grupo, uma coletividade, a um determinado lugar melhor. E a participação dele nos movimentos estudantis da época, o modo como ele é seguido pelos seus contemporâneos, de alguma maneira, isso tudo revela esse caráter messiânico, que ele também assume. Eu vou ler aqui um trechinho, só para a gente trazer um pouco da obra dele, por mais que não seja fácil ler Castro Alves hoje em dia. Porque eu acho que tudo isso que a gente está falando, que pertencia a uma época, aos nossos olhos de hoje, e isso talvez explique por que grande parte das pessoas desconheçam Castro Alves como a gente deveria conhecer, já que ele foi um dos fundadores da nossa poesia. Um trecho de abertura de Poesia e Mendicidade. Quando ele fala da poesia de antigamente, é uma abertura para a gente marcar o traço mais distintivo de Castro Alves na lírica amorosa em relação aos outros poetas românticos e mesmo os não românticos. Porque é pela primeira vez que se tem um poeta que concilia a dicção lírica amorosa com a representação objetiva do contato amoroso, porque a mulher não é mais uma evanescência, não é aquela por quem o poeta apenas suspira, como em Álvares de Azevedo, ou não é a saudade do amor definitivamente perdido, como em Gonçalves Dias. Ela é a parceira do ato amoroso. É a mulher concreta. Quando ele diz assim, afrouxa a luz da alabastrina lâmpada, lambe, voluptuosos teus contornos, aí nós temos, por exemplo, no verbo lamber, uma representação tátil que desloca, melhor dizendo, deixa de deslocar o amor desse nível da carnalidade e coloca a mulher não naquele altar em que ela supostamente era endeusada, mas, ao mesmo tempo, ela era distanciada. Agora, ela é voz ativa, como no Adeus de Tereza, quando é ela quem dá o último adeus ao poeta. Deixa de ser apenas aquela que suspira pela volta do amado e toma o destino nas mãos. Quando voltei, era o palácio em festa e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei. Ela me olhou, branca, com surpresa. Foi a última vez que eu vi Tereza. E ela, arquejando, murmurou-me. Adeus. A gente aproveita esse adeus para se despedir do primeiro bloco. Tem mais um. Porque a gente vai voltar a falar das mulheres. Porque, assim como você falou, que não se separa a vida e a obra dos românticos, as mulheres foram fundamentais nessa rápida, mas intensa vida de poeta 24 anos de Castro Alves. A gente vai fazer um pequeno intervalo, não sai daí. A gente volta já. Ciência e Letras está de volta, conversando sobre Castro Alves. Comigo no estúdio do Canal Saúde, Alquimeno Bastos e Luciane Nunes. As mulheres. Como falar de Castro Alves sem falar de Eugênia Câmara? Dessa relação que deixou o Brasil inteiro empolvorosa. Uma atriz mais velha. Também já tinha um companheiro. E ele... E uma filha. E uma filha que vai morar junto com eles. É um escândalo atrás do outro. Mesmo assim, um casal que se impõe. Uma questão interessante. Enquanto você lia o poema, eu particularmente sou apaixonada pelo Adeus de Tereza. Eu li só o finalzinho, né? Não, percebeu o quanto de teatralidade existe naquela estrofe. Como que ele mescla a poesia, a linguagem, os recursos estilísticos, mas tudo também em função de uma imagem que tem uma vida própria. Interessante, né? Porque se a gente voltar, né? Para entender a questão do teatro que você está trazendo, da teatralidade e do próprio teatro, que quando vai para a cena parece que não suporta, essas leituras, essas declamações que eles tinham no próprio teatro, da plateia, né? Que tem a questão dele com o Tobias Barreto, cada um disputando o amor de uma das atrizes que está em cena, que é uma coisa que para a gente hoje em dia, né? É meio impensável, né? A gente vai lá e fica quietinho no teatro e eles levantavam e diziam, e as pessoas já esperavam o momento que eles viriam com essa disputa lírica, né? Por aquelas mulheres. E essa atriz, Eugênia Câmara, que deixa o poeta completamente arrebatado, né? Como é que a gente pode imaginar, apesar da pouca vida que ele teve, a influência não só dela, mas dessas mulheres que ao longo da vida foram passando e que deram essa concretude? Essas atrizes, essas musas de época, eram as atrizes dramáticas, como Eugênia Câmara, Adelaide Amaral, mas eram também as cantoras líricas. Aqui no Rio, principalmente as cantoras líricas, né? Alencar discorre muito sobre os diletantes, que eram aqueles fãs exaltados que eram capazes de vaiar a cantora que não era da sua simpatia, né? Para exaltar a outra. Então, o clima é de época. Quer dizer, era o espaço público de manifestação dessas simpatias, né? Você não tinha outros canais, né? E no que diz respeito à presença dessas figuras femininas, no Boa Noite, Castroves, cita algumas amantes célebres da literatura, Julieta, Marion, Consuelo, e é curioso porque ele está se dirigindo a uma pessoa, a amada de quem ele se despede a contragosto. Boa noite, tu me dizes boa noite, mas não me digas assim, né? E, no entanto, em cada estrofe, ele troca o nome. Quer dizer, então, são muitas mulheres que representam o ideal da amante. Eu queria trazer uma coisa que é muito importante, lembrando que, nessa época de Castro Alves, 2 mil estudantes estavam matriculadas em 4 escolas de ensino superior no Brasil. Duas de direito, Recife e São Paulo, ele passa pelas duas, que é onde tem essa efervescência estudantil que ele faz parte, duas de medicina no Rio e na Bahia. E que o Brasil, de então, tinha 4 bilhões de habitantes. E desses 4, 1 milhão eram de homens e mulheres, crianças, escravizados. Para trazer Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Qual prometeu tu me amarraste um dia do deserto na rubra penedia infinito? Galé, por abutre me deste o sol candente, e a terra de Suez foi a corrente que me ligaste ao pé. Vozes da África, junto com o navio negreiro, que a gente leu aqui um trecho, que é a tragédia do mar, né? E outros tantos que vão trazendo essa questão da escravidão, que na época foi uma bandeira que ele levantou e que realmente fez dele o poeta da abolição, né? E como é importante a gente lembrar disso, né? Sim, e tem uma questão importante no modo como Castro Alves trata a temática, porque ele não foi o único. Ele não foi o único abolicionista e não foi o único a falar da questão do escravo na literatura. Mas a dimensão humana que ele confere ao homem escravizado, isso é dele, né? E talvez seja por esse motivo que até hoje nós estamos aqui nos comovendo com esses versos, porque ele não fala simplesmente de um homem sem os direitos civis. Ele fala de um ser humano destituído de sua humanidade. Que hoje para nós é meio óbvio, mas naquela época a escravidão era tão constituinte do país que falar disso era estar à frente do seu tempo mesmo, né? A canção do africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro, no chão, Intoa o escravo o seu canto E ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão De um lado, uma negra escrava os olhos no filho crava Que tem no colo a embalar E a meia-voz lá responde ao canto E o filhinho esconde, talvez para não escutar A gente começa a ver isso que você está falando Dessas pessoas que na época nem pessoas eram consideradas Com as suas dores muito claras Isso se insere num traço característico mais amplo Da poesia de Castro Alves Que é o seguinte, mesmo quando ele lança os olhos Sobre a paisagem, essa paisagem é sempre dinamizada E ela não dispensa presença humana O poeta está sempre presente A natureza pulsa, ela não é um cromo, não é um cartão postal Ela tem vida Não é mística como nos hinos de Gonçalves Dias Mas ela pulsa Então, quando Castro Alves tematiza a escravidão E esse poema é provavelmente o seu primeiro Que ele, eu acho que de 1863 Ele lança o olhar para essa problemática em vários aspectos E principalmente não deixa de se realizar esteticamente Porque como lembrou a professora, ele não foi o único Mas se ele persiste, é porque ele superou a conjuntura Ele não apenas tratou de um tema de momento Se Castro Alves vivesse hoje, ele certamente também estaria falando das minorias Estaria participando ativamente do debate Mas ele também tinha um pé na eternidade Como ele mesmo vai dizer Então ele se realiza, ele realiza os seus poemas dessa maneira Então, se você pensa em Vozes da África Só o título já é um recurso retórico Porque já é uma personificação A África inteira, quer dizer, a paisagem, o homem Dialoga com Deus E esse diálogo é tenso Porque ora é exaltado Deus, oh Deus, onde estás que não responde Em que estrela, em que muitos te escondem Embuçado nos céus, quer dizer É uma cobrança Mas ao mesmo tempo ela clama Perdão, senhor Há dois mil anos te mandei meu grito Ou então, perdão para os crimes meus Que crimes a África teria cometido Nenhum, é claro Mas ele tangencia todas essas cordas A da piedade A da necessidade de justiça Isso, só um grande poeta é capaz de fazer E ele tem uma coisa que eu acho tão interessante Que ele queria que essa coisa acabasse imediatamente Não do jeito que foi feita com essa abolição falsa da escravatura Que houve nesse país Dando, inclusive, crédito para uma princesa Que não fez nada mais do que ela tinha que fazer E ele não Ele disse, tem que acabar com isso agora E aí ele diz Trema a terra de susto aterrada Minha égua veloz, desgrenhada Negra, escura, nas lapas voou Trema o céu, a ruína Ó desgraça Porque o negro bandido é quem passa Porque o negro bandido bradou Cai o orvalho de sangue do escravo Cai o orvalho na face do algoz Cresce, cresce, seara vermelha Cresce, cresce, vingança feroz Ele chega, inclusive, a justificar a violência Para acabar com a escravidão Que eu acho que isso é de uma força, né? Temos que acabar com isso de alguma maneira E tem uma questão interessante também Que é o fôlego épico Que não é para qualquer poeta Como o professor falou Quer dizer, o Castro Alves Ele não é medíocre Não é porque É óbvio que ele não é medíocre Eu estou querendo dizer Nesse contexto de poder ser aproximado A um poeta panfletário Ele, em nenhum momento Ele coloca o ideal Acima do cuidado estético Ele está justamente Mesclando essas duas Essas duas questões E é por isso que ele é Um poeta eternizado E é muito interessante perceber Em Navio Negreiro, por exemplo Como ele dialoga com a tradição poética Desde a tradição épica Até os autores que estão ali Sendo consagrados no contexto ocidental do romantismo Espuma Flutuantes foi o único livro que ele editou em vida A cara custa quando já estava doente Morreu de tuberculose Teve um tiro no pé dado pela própria espingarda Que fragilizou ele Teve que amputar sem anestesia E logo em seguida vieram os escravos Que é um livro que foi também organizado depois Por mais que ele já estivesse sempre preparando esse livro A Cachoeira de Paulo Afonso O próprio Gonzaga que a gente citou aqui Não são muitas São menos de 200 poesias Mas poesias que dão essa dimensão desse poeta Que mesmo com um ideal Soube estar além do ser panfletário Que é algo que vocês estão marcando com muita força Até porque para ser bom poeta Não basta só ser panfletário Poderia acrescentar que essa consciência É muito marcante Porque ele sabia que até do ponto de vista Pragmático, de influenciar Ele teria que influenciar como poeta Ou seja, se a poesia dele não se realizasse esteticamente Ela não produziria efeito Então, essa ênfase, essa eloquência, esse arrebatamento Num primeiro momento Pode até parecer puramente retórica Mas, ao mesmo tempo A gente tem que compreender Que ao artista A função de influenciar a sociedade Tem que ser exercida através de recursos artísticos Prioritariamente E de qualidade E de qualidade Bom, eu espero que o nosso programa sirva também para as pessoas se apaixonarem Como eu me apaixonei estudando a vida e a obra dele Porque as duas coisas estão realmente juntas E que a gente possa ter mais desses poetas Não só dele Mas mais presentes no nosso dia a dia Para que a gente entenda um pouco desse país Que a gente, entendendo a poesia, entenda um pouco desse país E possa descobrir a qualidade desses artistas Obrigadíssimo pela presença de vocês Perfeito Muito obrigado O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria do Canal Saúde e Editora Fiocruz Se você quiser entrar em contato conosco Ou mandar sua crítica ou sugestão de leitura Nosso telefone é 0800 701 8122 A gente se vê no próximo programa Até lá Para entrar em contato com a Editora Fiocruz Acesse www.fiocruz.br Barra Editora Ou ligue para 21 3882 9007 Acesse www.fiocruz.br Acesse www.fiocruz.br